Glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia a Deus Que que seja o teu nome Oh, levante Júlia, cala o meu Júlia, cala o meu Glória Oh, levante Júlia, tá aqui 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 Eu vou comentar isso pra que você entenda Júlia, tá aqui dentro Eu vou falar de novo pra ver se você sabe que ele tá aqui Se você já percebeu Júlia, tá aqui Júlia, tá aqui Júlia, cala o meu 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 Só a presença do Nazareno na minha vida Justifica tantas coisas sem saída É uma realidade que eu não tenho autorização pra me afastar Só a tua presença nos encoraja Nos dá força pra levantar a mão, cantar, pregar, profetizar todo dia Se não fosse essa mão, eu não sei o que seria Mas eu imagino que eu seria um vivo morto Sem poder me levantar Se você cantar, você vai receber o que eu tô recebendo também Canta isso, não me deixe Não, não me deixe Não me deixe Não me deixe A minha alma só Grita e faz o que? Grita Tem uma nuvem baixando aqui Tem uma nuvem baixando aqui no meio da gente E os três desmatizados, meus primo santo Se envolvem nessa nuvem agora E passou um farão nessa nuvem Passou um farão, não vai É hora de mistério, fecha os teus olhos É hora de cura, meu Deus É hora de renovo, é hora de autoridade Os crentes chego de autoridade Levanta essa mão, pega essa espada Pega esse escudo, pega essa couraça Satanás não vai te parar, não vai parar Eu tô sentindo a autoridade aqui Alguém lá atrás tá recebendo o que eu tô recebendo Alguém levanta a mão pra receber o que eu tô recebendo Alguém levanta a mão pra receber o que eu tô recebendo Alguém levanta a mão pra receber o que eu tô recebendo Alguém levanta a mão pra receber o que eu tô recebendo Tem gente com guerra na alma Tem gente com guerra na mente mesmo Há uma luta travada aqui dentro Mas existem homens de Deus aqui dentro Existem farãos que já foram dispensados Pra descer no meio dessa vigília E tá dizendo Satanás não leva ninguém Satanás não vai levar ninguém Essa guerra não vai te parar Esse processo não vai te parar Cê tá proibido de voltar pra taxa Tá proibido de voltar pra maconha Recebe libertação É maravachar Recebe graça Você vai assistir esse pensado Tata no ombro de alguém e diga recebe resistência Meu Deus Eu tô falando tudo que já mata a mão da dor Tata no ombro de alguém e diga recebe resistência Diga recebe resistência Recebe Na minha lateral esquerda Recebe resistência Eu não venho aqui pra receber isso Mas Jesus Jesus eu vou te dar isso Receba Receba E 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 Mas somente vai Onde os santos possam ir Olha o que tá acontecendo aqui, gente, meu Deus Onde os santos possam ir Onde os santos possam ir Olha o que tá acontecendo aqui, gente, meu Deus Onde os santos possam ir A minha alma, a sua cor, a sua cor Onde os santos possam ir 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 Minha vida doma Minha vida doma Para ser Senhor Onde os santos possam ir Me cassa na caçura e me calta na baia Fazer me revolta agora Fazer me revolta agora Fazer me autoridade do outro Fazer me revolta agora Fazer me autoridade do outro Meu ovo, 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 ovo Fazer me revolta Fazer me autoridade do espírito Pega, autoridade do outro Pega, revolta do Deus pra tua alma Poder me autoridade do outro Pega, volta do outro Pega, revolta do outro Pega, atalho e me abolta do outro Jesus, Bichinário Jesus! Essa é a festa, essa é a serra! Segura aqui, segura aqui!